Olá, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, o meu nome é Rita, aqui do canal Rita de Caça e Pinturas. Na parte 1, a gente fez o preenchimento da Minnie, fizemos o chão, o fundo, preenchemos toda a nossa pintura e agora a gente vai vir com o acabamento. Aqui, para o corpinho dela ir para o laço, eu vou estar utilizando a cor pink, mas se você quiser utilizar a cor rosa chá, você também pode. Ou se você quiser uma cor mais escura, você pode vir com a cor rosa escuro ou vermelho profundo também dá certo, só que aí seu contorno vai ficar bem mais escuro. Contorno nada mais é um pincel de cerda bem fininha, eu utilizo o tigre 432-0, pouquinha tinta no seu pincel sempre. E aí é só você contornar a parte onde for a parte rosa. Lembrando, sempre, sempre eu vou falar isso, sempre eu vou lembrar. Eu contorno a minha pintura, mas se você não quiser, você não precisa contornar a sua, tá certo? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Você vai precisar começar a pintar para você ver o que você gosta e o que você não gosta. Às vezes o que é bom para uma pessoa, não é bom para outra pessoa. Aqui eu deixei cair um pouquinho de rosa aqui, mas como tá molhada... Minha pintura aqui, ela ainda tá molhada, eu não deixei secar, já vim aqui com a parte 2. Mas vocês, se você tiver com tempo, feito essa primeira parte, deixa secar. Se você tiver com tempo, aí você vem trabalhar o seu contorno, tá certo? Para quem tá chegando nessa parte aqui e não assistiu a parte 1, volta lá um vídeo, para você poder acompanhar como a gente fez o fundo. Lembrando que aqui eu estou pintando na trama. E você pode fazer essa mesma pintura na pentebord. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Aqui o nosso laço a gente contornou. Aqui o macacão não tá contornado, nessa parte. Então, você tem que ver o que você gosta mais. Eu acho que com o contorno ela destaca, ela fica mais bonita. Já assim, fica um pouco mais apagada. Mas, faça o seu aí. E aí, você manda uma foto lá para mim. Deixa eu ver a sua pintura. Como você faz. Fala para mim o que você gosta mais. Se você contorna a sua pintura, se você não contorna. Fazer o contorno na trama, não fica tão lisinho o contorno quando a gente faz na pentebord. Mas, eu estou mostrando aqui para vocês que sim, dá para fazer. É possível fazer. E só você ter carinho, paciência, que você consegue. Eu gosto de mostrar o passo a passo da pintura. Porque tem pessoas que depois vai pintar e vai falar assim, Ah, mas por que como eu não fico igual o seu? Como você não mostrou tudo. Né? Então, aqui. Eu estou mostrando. Tudinho para vocês. Essa é realmente a forma como eu faço. As cores que eu utilizo. Aqui é uma fraldinha de boca. Olha aí com o contorno. Eu gosto. Mas. Tem quem não goste. Agora a gente vem com a cor. Você pode utilizar a cor cinza ou a cor cinza lunar. Deixa eu só ver aqui onde que eu coloquei minha cor cinza. Aqui eu vou com a cinza lunar. Um pouquinho a tinta no pincel. E aí? Agora a tinta no pincel. E aí? Amém. Repare na mãozinha, que quando a gente contorna, você consegue ver melhor os dedinhos. Aqui é assim, é só começar a pintar, não tem sossego, mas voltando aqui na nossa pintura. Olha quando a gente contorna os dedinhos dela. Agora a cor jatobá. Não tem a cor jatobá. Tem a cor chocolate, usa a cor chocolate. A cor marrom café. 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 Mas se você quiser utilizar a cor preto, pode. Eu prefiro, em algumas partes, utilizar o sépia. E aí, vocês olhando no vídeo, o sépia, ele é quase um... Ele parece bem o preto, só que é uma tonidade um pouquinho abaixo. Aqui não dá pra mim fazer o contorno perfeito, porque é trama. Mas vai devagarzinho aí que dá certo. E aí, vocês olhando no vídeo. E aí, vocês olhando no vídeo. Calma aí que vocês já vão entender esse olhinho. E aí, vocês olhando no vídeo. As curvinhas aqui no vídeo. Então, aqui ó. Faz uma curvinha assim, ó. E aí, você puxa o cílio. Do lado de lá. E aí, o que eu gosto de fazer? Depois que eu faço isso, eu vou lá e pego a minha cor jatobá. E aí, eu passo aqui em cima. Pra vocês aí, não tá dando muita diferença, não. No vídeo. Mas quando vocês fizerem, vocês vão ver que dá uma diferença legal. Agora, com o meu branco de misturinha. Eu vou fazer o detalhe aqui na parte da orelhinha dela. Um pouquinho de tinta no pincel. E aí, eu vou fazer o outro lado. Depois eu mostro ela de frente pra vocês verem como ela ficou. Aí agora essa pintura eu vou deixar ela secar e depois ainda eu vou voltar aqui colocando mais um detalhe que vai ficar bem legal. Agora eu pego meu pincelzinho e eu vou entrar aqui agora com o branco. Aqui você pode pôr um detalhe. Se quiser fazer um macacãozinho estampado, você pode também. Eu não vou fazer porque aqui é trama, tá? Agora aqui, você pode deixar ela assim? Pode. Mas você pode pegar seu verde seco. E trabalhar algumas graminhas aqui. Ó, sempre pouquinha tinta no seu pincel. Só fazer uns tracinhos, leve. Não precisa apertar o pincel no tecido, ó. É detalhe, gente. Detalhe que faz toda a diferença aí no seu trabalho. Aí, pra essa graminha não ficar assim, eu pego o pincelzinho. Com delicadeza. Com delicadeza, pouquinha tinta no meu pincel. Você tira o excesso e aí você vai fazer esfumar essa parte aqui da graminha, ó. Isso deixa a graminha mais bonitinha. Pode deixar só com a graminha? Pode. Pode. Eu vou pegar aqui a cor branca, mas você pode utilizar amarelo, laranja, a cor que você quiser aí. Vou pegar o meu pincel, aí eu carrego ele. E aí, um jeito fácil de fazer uma delicadeza, é esse tipo de matinho. Que é só uns pinguinhos de branco. Queria dar todo um charme na sua pintura. Você que é iniciante, é uma ótima forma de começar os seus matinhos, ó. Não dá trabalho. Você pode pegar o amarelo ouro. Tá lindo assim? Tá lindo, não tá? Vem colocando alguns... Não precisa carregar demais. Como eu sempre falo, é o detalhe que dá toda a diferença no seu trabalho. Seu jeitinho de pintar, você vai se descobrindo. E olha que fofura. Aqui acabou a nossa mini. Pode deixar assim, você vai esperar secar e você tira da sua tábua. Ou aqui, né, que nem aqui eu tô pintando na trama, que é no isopor. E tá pronta. Só que depois ainda eu vou voltar nessa pintura e eu vou fazer algumas coisas aqui que vai ser um outro tipo de vídeo, tá? Essa aqui foi, então, a nossa parte 2 da nossa mini. Espero que você tenha gostado. Pra você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Lembra de curtir, de comentar, pra que eu saiba que você esteve aqui. E é muito importante que você assista aos anúncios. Por favor, não pule, porque você me ajudando, eu consigo te ajudar. Se você quiser fazer uma doação pro canal, tem no Valeu Mais. E também você pode se tornar membro. Aqui, ó, tá tudo molhado. Então, agora eu espero ela secar e eu tiro ela daqui. Só que antes de tirá-la daqui, eu ainda vou vir com algum detalhe aqui, que vai ser um outro vídeo. E logo mais ele vai tá aí, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo. E até o próximo.